A gente vai iniciar a nossa edição de hoje falando sobre um caso muito triste de uma família que morreu carbonizada em um acidente na BR-343. Os corpos dessa família, dos quatro integrantes, já chegaram ao IML de Teresina. Esse acidente aconteceu hoje em Angicaldo, Piauí. A gente vai agora conversar com o repórter Francisco José ao vivo para trazer mais informações para a gente. Francisco, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. Os corpos das quatro pessoas chegaram aqui à sede do Instituto Médico Legal em Teresina por volta das quatro horas da tarde. A partir deste momento, eles passarão por exames. Os médicos vão analisar em detalhes, os legistas aqui do IML, as causas exatas da morte. Mas como a gente já sabe, esse acidente, o forte impacto do veículo pequeno, o carro de passeio com esse caminhão, ocasionou a explosão do carro. O veículo pegou fogo ali rapidamente. Os corpos foram carbonizados. São quatro pessoas da mesma família que morreram neste acidente. O condutor John Wesley, a esposa e dois filhos, um de oito e outro de onze anos de idade, nessa ocorrência registrada por volta das oito e meia da manhã, no quilômetro 466 da BR-300, aliás, da BR-343, no município de Angical, aqui do estado do Piauí. Ele bateu de frente com a carreta, Aline, e rapidamente pegou fogo, o condutor e os passageiros, as pessoas que andavam nesse veículo, não tiveram nenhuma chance diante do forte impacto provocado durante essa colisão. O John Wesley era funcionário da distribuidora equatorial do estado do Piauí. Atualmente, a família morava na cidade de Guadalupe, entretanto, eles são naturais da cidade de Altos, aqui ao lado, na região metropolitana de Teresina. A prefeitura de Altos, inclusive, publicou em suas redes sociais nota de pesar. E, ao que parece, pelas pesquisas que a gente fez, ele era bastante conhecido. A família, aliás, era bastante conhecida, em especial, no município de Altos. Muita repercussão, inclusive, nas redes sociais durante todo o dia de hoje. O motorista do caminhão prestou depoimento, de acordo com as informações que ele prestou às autoridades, houve uma colisão frontal em decorrência do carro pequeno que invadiu a contramão e resultou, portanto, nessa colisão. A pista teve que passar por algumas horas interditada diante do acidente. Depois foi liberada pelos policiais rodoviários federais. Uma notícia que marca, infelizmente, este feriado aqui no estado do Piauí. É isso, Francisco José. Muito obrigada por trazer essas informações para a gente. Uma notícia trágica. Uma mãe, o pai e as duas crianças, os dois filhos, acabaram perdendo a vida nesse acidente. Que é mais um acidente que marca como estão violentas as estradas. Na semana passada, a gente teve um caso também, onde pai e mãe haviam morrido e a criança, que ainda tinha sobrevivido e estava internada, mas em estado grave, também não conseguiu sobreviver. Morreu também há dois dias. Infelizmente, esse acidente foi na estrada, na BR-316, na semana passada, próximo à cidade de Jair Cozes. Obrigada, Francisco. Uma ótima noite para você. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Obrigada, Francisco.